Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês mais um videozinho da atualização 1.21 Na nova geração 1.19 e na geração do Playstation 3 e Xbox 360 Galera, lembrando que eu vou trazer pra vocês, acho que é o último vídeo aqui das coisas novas e tal E aqui ó, eu vou mostrar pra vocês que na dinástica agora você pode ter a terceira propriedade Ou seja, 30 carros na sua garagem Então, nós temos aqui, você pode comprar qualquer apartamento, desde uma casa pequena Qualquer um deles Porém, temos essas quatro opções com interior remodelado Eu não sei se isso aqui tem na geração antiga, PS3, Xbox 360 Eu tô gravando isso aqui no Playstation 4 Então, como vocês podem ver Temos aqui no Team Sun Towers um interior remodelado Temos aqui também no Richard Majestic Temos também no Integrity Way E também temos no Del Piro Heights um outro apartamento Então, eu vou comprar um apartamento aqui ó, vou gastar mais 492 mil Lembrando que eu comecei essa atualização com um pouco mais de 5 milhões e 800 mil Nesse momento eu tô com 3 milhões e 500 mil Vai mais 500 mil pro saco, eu vou ficar com exatamente 3 milhões entre o banco e a mão Então, foi 3 milhões e um pouquinho pra casa do caramba aqui Vou poder mostrar tudo pra vocês Comprar a propriedade, correto? Então aqui ó, vazio É uma terceira opção aqui pra vocês Você vai clicar aqui em comprar um vazio E agora já era, nós já estamos aqui na frente do apartamento Já, como eu sabia qual que eu queria comprar Eu já tive apartamento aqui Que é o Team Sun Towers Simplesmente eu já vim pra cá Vou, já comprei Agora eu vou entrar aqui no meu carro Eu vou me locomover até a minha garagem E com isso, vou subir o apartamento Vou mostrar pra vocês Eu não conheço ainda o interior do apartamento Se eu bem sincero em te dizer Pra mim vai ser tudo novo Tudo que eu olhar ali vai ser juntamente com vocês Porque eu não sei o que tem dentro do apartamento Até porque eu não tenho grana pra ficar gastando dessa forma Comprando vários e vários apartamentos Outra coisa que eu ia falar pra vocês Eu tô agilizando a minha conta, certo? Então eu vou tunar ela E aí, eu tunando essa conta Eu vou adicionar todo mundo aqui no PS4 Vai ser a conta pra Playstation 4 E também Playstation 3 Então vai ser a conta nova que eu vou estar jogando Logo de início Que não é muito diferente de outras coisas Todas elas tá com essa árvore de Natal Tá vendo aqui, ó Árvore de Natalzinha muito louca Top Então todos os apartamentos Agora quando você entra Acho que no seu próprio apartamento Se eu não me engano Tava falando com a molecada Ele tem essa paradinha aí De árvore de Natal Aqui nós temos o escritório Certo? Que tá aqui diferente Um pouco diferente Mas não sei Se já estava na nova geração Porque eu nunca tinha entrado Eu nunca tinha percebido O apartamento Então tudo que eu falar aqui Vai ser com talvez Aqui não vejo nada de mudança Certo? A não ser esses jogos De sofá aqui vermelhos Que eu não me lembro de ter Lá no outro Aqui tem mais uma poltrona Pra que a gente possa sentar Aqui tem o local Do iPod aqui Pra você tomar O seu goró De cada dia Tá vendo aí? Agora você Toma a bica De 225 Pela taxa Dos imóveis Mais 150 Do mecânico Ou seja O bagulho já começou A ficar O posto de vida aqui Já começou a ficar Bem mais caro Aqui nós temos o banheiro Na realidade O que eu vi de diferente ali Só foi a árvore de natal Tá ligado? Aqui nós temos o nosso closet Onde você pode Usar todas as suas roupas E é isso mesmo Eu não vi mais nada Esse aqui é um quarto fantasma Que não abre essa porta Talvez seja a porta do elevador Ou algo do gênero Só Pra deixar ali Diferenciado Mas não tem funcionalidade nenhuma Então é isso Lembrando que agora Nós temos Três Model Focker Apartamentos E cabem Trinta vagas Na garagem Então era basicamente isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorita esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder O meu conteúdo Também as pages de GTA Com a façade Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E Fui